Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Marlon, gente. É o seguinte, 19 nunca foi e nunca será 20. Porque hoje, vamos falar dela, Honda Brasil, exatamente, meus amigos. Um modelo que foi recém-lançado. E vocês sabem, né? Já tá dando muito o que falar em questão de preço, precificação que tá batendo nas alturas. E agora, meus amigos, a bola da vez é realmente uma coisa, um problema que já estava sendo relatado há muito tempo por alguns proprietários dessa moto. Que, querendo ou não, ela fez um sucesso aqui no Brasil, né? Fez um sucesso ali, teve uma ascensão. Mas agora ela já deu ali uma nivelada com a Lander. Uma moto que está bem mais defasada que a Saara. Porém, meus amigos, por causa de todos esses problemas, Honda Brasil precisou fazer um chamado para um recal na moto. Exatamente, mas tá dando o que falar. E eu vim trazer essa notícia pra vocês. Na verdade, essa notícia saiu ontem, mas eu dei pra mim fazer vídeo. Então, tô fazendo um vídeo agora pela manhã pra vocês, quentinho do forno, pra vocês ficarem por dentro de tudo o que tá acontecendo no nosso motociclismo, beleza? Então é isso. Se você gosta de vídeos com essa dinâmica, com essa didática, já peço pra que você se inscreva aqui embaixo, deixa o seu like, porque aqui no canal tem vídeos todos os dias. Só ontem que não deu pra postar vídeo, porque aconteceu um imprevisto aqui em casa. Mas, essa semana, vamos voltar à nossa programação normal, beleza? E lembrando que se você precisa de um seguro corretor Santana aqui na descrição, dá o link direto do WhatsApp dele, chama ele lá, fala que veio pelo garagem, beleza? Então bora. Pois bem, meus amigos, cá estamos no nosso site Carblog. E aqui já começa daquele jeito, né? Honda Saara 300 2024, a chamada para a Recal. A moto Honda do Brasil anunciou a convocação dos proprietários do modelo da Saara 300, ano de modelo 2024, e conforme a descrição a seguir, para realizar o agendamento do atendimento em uma concessionária autorizada na Honda, a partir do dia 4 de julho. Os reparos terão início em 8 de julho de 2024 para inspeção e, se necessário, substituição da afiação principal. Segundo a Honda, em algumas unidades, pode ocorrer o desligamento repentino do motor por rompimento do fiamento do fusível principal. E aqui está mais sobre esses modelos que a Saara vai precisar passar pelo Recal, tá? Então tira um print dessa tela, tira um print aqui que vocês vão ver, tá? Todas as informações aqui, tá? Rally, a Standard e a Adventure. E aqui, eles falam mais, né? Essa ocorrência em situação de tráfego em velocidade poderá causar queda, danos materiais, lesões graves e até fatais aos ocupantes de motocicletas ou terceiro. A inspeção e, se necessário, substituição da afiação principal será realizada de forma gratuita nas concessionárias autorizadas Honda. E o agendamento pode ser efetuado pelo site Honda Brasil Recal, ou seja, vamos colocar aqui já? Vamos confirmar esse site aqui, ó. Vou deixar também o site aqui na descrição, beleza? Vou deixar tudo aqui pra vocês. Ó, vamos ver se a gente consegue entrar no site. E aqui, ó, Honda Brasil Recal, você vem, coloca, né, tudo aqui certinho, coloca a sua placa, número do chassi, tá bom? E você já vai ter acesso às motos, tá? Você vai colocar o número do chassi aqui e o número da placa, não sou robô e buscar recalma, certinho? Mais uma vez aqui, voltando pro site Carblog, e dito tudo isso, né, que foi passado na matéria, só pra vocês verem como que a empresa, ela precisa falar com seus clientes, né? Ela busca portais de notícias ou até, muitas das vezes, até criadores de conteúdo que têm essa proximidade a mais com a marca. E isso nada mais é que uma estratégia de alcance, né, meus amigos? Às vezes o criador de conteúdo tem muito mais alcance do que o próprio site oficial da própria empresa. E é o que estamos vendo agora. A Honda não fez uma nota oficial, até o momento eu não achei no site oficial, mas já disponibilizou um acesso pra que você entre lá e veja tudo certinho o que está acontecendo. E pra que você possa fazer esse recalma aí, porque ninguém merece, né, meus amigos? Ninguém merece, passa por uma dor de cabeça, já é um modelo caro, já é um modelo que, né, já agrada uma parcela da população, por mais que a precificação não. E olha só pra você ver como que problemas, vulnerabilidade de produto, acontece até nas grandes empresas que já estão aqui no Brasil há anos, meus amigos. Exatamente, tá? Isso aqui prova pra gente que nem a Honda está livre de problemas nos processos de fabricação. E a Honda agora, fazendo esse pedido para a Recalma também, mostra mais uma vez o quanto o consumidor, ela sabe que o consumidor está na rede, está na internet e também tem canais como o nosso aqui do Galagem Notícias, o perfil do nosso canal, que a gente quando encontra problemas, a gente relata, por isso que é muito significativo quando tem pessoas que correm atrás da informação, que mastigam a informação, trazem para a audiência, né, uma informação bem disseminada ali pra não deixar que isso aconteça de uma forma mais corriqueira. E agora você que comprou uma Saara, mesmo pagando preço, é absurdo, não é pra ser cobrado esse recall nas concessionárias. Então, vá até a concessionária, eu mostrei o print pra vocês, vou colocar na tela novamente, tá bom? Você põe aí, você pega esses números, confere no seu modelo e vá atrás desse recall, que é pra ser gratuito, ok? Não é pra você pagar nada. Se tiver alguma loja querendo cobrar, vá no Reclame Aqui, denuncie, ou então denuncie no saque da Honda, porque esse recall é gratuito. A própria Honda, através dos canais oficiais, através dos sites de notícias, não está cobrando nada, beleza? E isso também só nos mostra que as empresas, elas não vêm por nota oficial, mas isso aqui não é nota oficial, isso aqui é uma matéria, falando que a Honda está chamando para a recall. Cadê a nota oficial disso aqui? Não tem nota oficial, tá bom? Essa história de nota oficial, poucas empresas trabalham com essa nota oficial pra chegar até os seus clientes. E o que nada é, isso aqui nada mais, nada menos do que uma chamada pra um trabalho, pra um trabalho que precisa ser feito na moto. É um cabo, é um plug, não sabemos, é salário que é um plug ali que pode se romper, pode ocasionar, até em danos fatais, meus amigos, aqui vocês podem ver que eles mesmo falam, essa ocorrência em situação de tráfego em velocidade poderá causar queda, danos materiais, lesões graves e até fatais aos ocupantes da moto, beleza? Então, não deixe de ir lá buscar essa moto, beleza? Se você me acompanha, o vídeo mais rápido, mais direto ao ponto pra você, você que comprou essa moto, agora não é o momento de você postergar isso, mesmo que você já saia da garantia, vá lá e corra atrás do recall, mas lembrando, recall, que a Honda está dando na Saara agora, é gratuito, não cai na falácia de lojista que vai querer, com toda certeza, vai ter lojista, vai querer precificar em cima disso daí, então, toma cuidado, beleza? Na nota que já saiu na imprensa, que já saiu na mídia, é um recall gratuito, beleza? Isso, ao meu ver, também é uma coisa positiva, né? Pelo menos a Honda, ela sabe que ela errou, deu problema ali no produto, mas ela ainda está oferecendo um trabalho gratuito para meio que solucionar esse problema, super válido, gostei, mas com toda certeza eu tinha que trazer esse vídeo aqui, porque, mesmo que a notícia que saiu ontem, mas eu tive que trazer uma notícia, esse vídeo falando a respeito e alertando vocês que é um recall gratuito, não pague esse recall, porque é gratuito, beleza? não cai na falácia de lojista, porque vocês sabem, né, que aqui no Brasil, meus amigos, quem bedoe, Deus, quem nem dói, violão, vocês sabem muito bem disso, quem acompanha o canal, sabem muito bem a conduta que vira e mexe tem aqui no mercado brasileiro, mas isso só nos mostra, mais uma vez, que toda empresa aqui no Brasil está vulnerável à falha de produção, a erros de montagem e agora, mais uma vez, a Honda Brasil com toda a sua automação, toda a sua fábrica, toda a sua estratégia de escoamento também está chamando para recall. Isso cai por ter aquela falácia, né, que só as marcas alternativas que dão problema, Honda não tem problema aí, beleza? Tamo junto, beijo no coração, vejo vocês no próximo vídeo, é nóis e até a próxima. Fui!